Seja muito bem-vindo ao canal NexGames e se você está assistindo a esse vídeo é porque você curtiu o conteúdo ou gosta de games. Então não esquece de deixar aquele like para ajudar na divulgação e se inscrever no canal. Caso você já for inscrito, ative o sino para a notificação e fique por dentro dos lançamentos aqui do canal. Não esquece também de acessar a descrição dos vídeos. Nela você encontra a descrição do game jogado, como também as páginas de divulgação do canal e inclusive o nosso site oficial, onde você encontra informações gerais, detonados, vídeos exclusivos e ainda pode entrar em contato comigo por lá. Então não esquece de deixar aquele like e a gente se vê. E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Nick, se você está no canal NexGames. Episódio de hoje a gente vai dar continuidade aqui a Dragon Age Origin. A gente está localizado no acampamento dos Dalishanos e nós iremos agora para o Bosque da Bracília. A gente vai fazer algumas missões lá, inclusive tentar matar uma besta na floresta, tá bom? A gente tem quatro missões, tá? A gente tem a vítima de maldição, o lamento do Kamen, a hacha de Elura e a estranha casca de ferro. Temos quatro missões e são essas que a gente vai fazer. Vou deixar essa aqui marcada e a gente vai aí agora diretamente para a floresta mágica dos Dalishanos. Muito bem galera, vamos continuar aqui. Agora sim, a gente vai para o Bosque. Eu fiz algumas modificações aqui e a gente vai seguindo agora. Deixa eu ver se é para cá, né? Não é aqui mesmo. Vamos embora. Então aqui a gente está no Bosque de Priscília Ocidental, tá? Abriu o mapa aqui, ó. A gente vai ter que andar pra caramba, tá bom? Tem muito item para a gente pegar aqui e vários inimigos também. Então vamos seguindo aqui pelo canto primeiro. Depois eu vou andando ali pelo meio. Ó, já tem inimigo. Eu estou pronta. Isso faz-me ir para lá. Eu não vou deixar ninguém ir para lá. Vai ficar todo mundo aqui bonitinho. Isso aí, eu não quero ninguém aqui atacando minha arqueira nem meu mago não, hein. Já tem inimigos ali de novo, ó. Só atacar. Só atacar. A gente vai tentar limpar aqui. Vou deixar a arqueira lá atrás. Deixando a maga no suporte. E vamos seguindo. Vamos atacar. Vamos atacar. Vamos atacar. Vamos atacar. Já era ursão Mas a gente tem um cadáver aqui Beleza, infelizmente não tem mais nada Nenhum item deixado pra trás Beleza, já peguei E vamos seguindo, ó O jogo salvou aqui Deixa eu dar uma olhada, a gente tem um monstro lá embaixo O jogo salvou aqui O jogo de watch roves Have spoken truly My brothers and sisters A dailish A human of all things To repay us for our attack To put us in our place What bitter irony You speak to Swift Runner I leave my cursed brothers and sisters Turn back now Go back to the dalish And tell them that you have failed Tell them we will gladly watch them suffer the same curse We have suffered for too long We will watch them pay Lar, I regret only that we did not inflict every single one of them with the curse that night I regret only that we did not inflict every single one of them with the curse that night Você acha que nós vamos te ajudar a encontrar o Great Wolf? Você acha que nós vamos te matar ele? Você acha que nós vamos te matar ele? Então você é um ful. Vem, irmãos e irmãs! O Swift Runner chamou você para a luta! Vem esse invadir de nós! Vem, irmãs! Vem, irmãs! Vem, irmãs! Vem, irmãs! Vem, irmã, vem, irmãs! Hã, cedo. A luta tem olhos de sua própria e ela vai lidar com você. Você foi avisado. Tá de longe Acabou que era um tipo Um boss aqui A gente vai seguindo de volta Eu quero dar a volta ali primeiro Beleza galera Deixa eu dar uma olhada no nosso mapa A gente andou bastante Esse vídeo vai ficar só aqui no boss Acho que tá Vamos explorar o máximo que a gente puder aqui Ok, tem um item aqui Pele de lobo A gente tem aqui mais uma raiz mortal É fazendo as missões e pegando loot galera Mais uma raiz aqui Beleza Agora sim a gente vai seguindo Vamos aqui pra direita agora Vamos pra cá então Vamos ver o que nos aguarda A gente tem um esqueleto A gente pega uma adaga E também uma raiz élfica E agora é só lá do outro lado Vamos então atravessar o rio Tem uma árvore ali A gente pode passar por ela Ah, não pode Que droga Vamos ter que achar outro caminho Aqui então Beleza Então a gente chegou Justamente onde a gente tava Aí a gente derrotou Uma parte dos garras rápidas Então aqui a gente vai dar uma outra exploradinha Vamos derrotar esses inimigos aqui Que droga Estou bem com você, TSD. Você é o horto. Tchau, TSD. Tchau, TSD. Você é o horto. Beleza então, derrotamos aí mais um pouquinho Vamos pegar aqui alguns itens Vamos sair catando galera Maravilha, antes de a gente passar pra aquela ponte ali Vamos seguir direto aqui E ver o que tem aqui pra cima Opa, tem missão aqui hein Quem, ah, quem vem? Nós fomos enviados para encontrar o Witherfang, trazer o seu coração, atacado, eu... Andaren Atitian, Grey Warden Our scout saw you approaching and tell me you carry the body of one of our hunters with you Ah, Dagon He is wounded, but I think he will live I'm glad we were able to help him Thank the Maker we return to the Dalish in time He must have watched over this man Or perhaps his own gods were watching out for him And perhaps they just know the Maker by another name Believe what you wish It seems to me that they should be thanking the Grey Warden More than some absent god But who am I to judge? Mas Sirenas Beleza, parece então que eu fiz a coisa certa A Liliana gostou aí Do que eu fiz E vamos seguindo então Vamos continuar aqui nossa exploração no bosque Aparentemente ele não parece ser tão grande Já que a gente tá tendo só ação O vídeo tá ficando bem dinâmico, diferente dos outros Não adianta Quando tiver batalha, quando tiver diálogo A gente tem que parar, não tem jeito Vamos continuando aqui então Mais uma raiz L fica aqui em cima Vários itens aí pra craft Se tem mais alguma coisa aqui Não Beleza Vamos voltar então E ir lá pro outro lado Já tem uma lápide lá do outro lado Vamos seguindo então Bora pra lá Tô louco hein Ah seu filho da mãe, você não vai me matar não Ah seu filho da mãe Ah seu filho da mãe Vamos botar ela pra curar Acho que eu posso botar ela como Agressiva Acho que muda alguma coisa Beleza galera, parece que acabou Essa foi sinistra Que outro chato Quase que ele me mata Esse agarrar dele é Muito cansativo e chato Vamos ver aqui quem a gente tem Opa, mais inimigos A gente tem uma lápide ali Deixa eu dar uma olhada aqui Nossa missão tá lá do outro lado Aqui aparentemente a gente não pode descer Beleza então Então é aqui mesmo Na lápide O loot demora né Olha só Agora que foi aparecer Engraçado hein Será que ela tem uma sensação diferente? Não é estranho, será que eu tenho que vir com cachorro aqui hein? Pode ser isso também Vamos seguindo de volta então Só faltou ali uma lápide Que a gente vai explorar depois Qualquer coisa pode ser com cachorro Ok, aqui então a gente conseguiu Mais um item E antes de eu ir pra cá Eu vou descer A gente tem mais algumas coisas Pra explorar aqui embaixo Um lugarzinho bem extenso Aqui tá salvando de novo Então deixa eu dar uma explorada pra cá Já que salvou ali Mais inimigos Olha só Olha só Olha só Olha só O que é isso? Fique 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 Não Fique 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 Com Fique 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 Para cá então a gente vai, deixa eu ver, saída sul ao leste do bosque, ou seja, tem várias saídas aqui do bosque, vai ser um pouquinho mais complicado do que a gente imaginou, deixa eu ir ali em cima e vamos ver o que vai rolar ali, parece que tem muitas saídas daqui, deixa eu vir aqui, ó, caraca velho, olha isso, é uma árvore mandada? Olha, ô louco, hein, primeira árvore que a gente mata aqui, deixa eu ver se ela vai dar algum loot antes da gente continuar, parece que não, ok, aqui vai ser a saída norte ao leste, raiz mortal aqui, ó, vamos voltar então, a gente já achou duas saídas, tá? Depois eu vou dar uma lida no Codex, que ele pode estar me dizendo para onde a gente tem que ir. Vamos descer aqui, último lugar. Tem outra árvore ali, ó, tem algumas árvores aqui, tem uma lá, tem outra aqui. Vamos ouvir aqui. Fica混 longue. Vamos comigo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, veste legal. Beleza, por enquanto tá tranquilo. Por enquanto a gente tá conseguindo se virar bem, hein? Ali parece que é um boss. Eu vou tentar destruir algumas árvores aqui. Antes da gente continuar, porque o negócio tá feio, hein? Tchau, tchau. E aí, galera, conseguimos. A cura da Morgan ainda é tão fraca. Uh, maravilha. Duas árvores, cara. Que loucura. Ver se tem alguma coisa aqui em cima. Beleza, não tem. Vamos descer. Tô tentando explorar o máximo que eu puder aqui. Temos uma raiz élfica ali, ó. Agora nós temos as mãos, Kurti. Vem pra cá, galera. Vem pra cá. Vamos trazê-la pra cá. Isso aí já foi, beleza. Seguindo, então, é aqui. Agora é a hora. Não sei se a gente vai ter que matar isso. Não sei se a gente vai ter que matar isso. Eu lembro se a gente vai ter que matar. So brief of life and all but blind To the peril you cause, the lives you take Such chaos is sown within my wake Allow me a moment to welcome thee I am called the Grand Oak Sometimes the Elder Tree It rites? It is a rining tree One can only imagine what manner of spirit is involved here And unless thou think'st it far too soon Might I ask of thee a boon? I have but one desire To solve a matter very dire As I slept one early morn A thief did come and steal an acorn All I have is my pea, my seed Without it I am alone indeed I cannot go when seeded out Yet I shall die if left without Go to the east to find this man I shall wait Do what thou can Beleza, guys We're going to take the ball Do Grand Carvalho Look at that crazy This was hilarious Hilarious I think I think I have to do these things I have to do with the dog The dog O que é estranho? Beleza, galera, parece aqui que tem um acampamentozinho, né? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. Não. Agora, diga, 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 eu lhe darei. Vamos ver, eu vou trade você um acorn, um esforço que eu encontrei, ou um livro que eu terminou lendo há anos atrás, se você tiver algo interessante em volta. Oh, e o que você tem que trade para o acorn? Oh, sim, muitas coisas estão escondidas aqui, e as trevas. Eh? Eu já tinha uma linha assim. Essa é ainda mais brilhante. Sim, eu vou pegar, dê-me isso. Agora, isso está terminado. O que mais você tem no seu agendado, hum? May eu? Vamos ver. Do you have a knowledge of the arcane arts? Se eu pudesse dizer, eu não teria que perguntar você agora, would eu? Do você tem a knowledge ou não? Oh, bem, isso é desappointing. Mas espera, o que você está mentindo? Você pensou a stampera sem dúvida, não? Beleza, parece então que a gente pegou aqui a bolota do... Ah, a grande árvore, né? Do grande carvalho. Parece então que isso aí está completo. Cara, mas esse toco aqui, eu não sei o que a gente pode fazer ali, hein? Não sei o que vai acontecer. Tudo bem. Não, não você não tem nenhum comportamento? Você foi criado por um rodente? Você é um robber, é o que você é. Eles te enviaram, não é? Mas eu vou te mostrar que eles não vão sair com isso. A gente vai derrotar ele, relaxa. O louco, mano, olha! Acho que deu bad, hein? Caraca, velho, que mago sem vergonha. Bem que a mulher falou que ele era poderoso, hein? Caraca! Caraca, matou a mulher com um tiro só, maluco! Caraca, matou a mulher com um tiro só, maluco! Caraca! 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 Sinistrem! Bem, galera, vou finalizar esse vídeo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando. Não esqueçam de deixar aquele like pra ajudar na divulgação. E se inscrever no canal. Na descrição do vídeo tem as páginas de divulgação. E também aí o nosso site oficial. Vocês já notaram que nessa parte aqui, a gente só tem que falar com o cara. Fazer a troca e recuperar o item do carvalho. E depois meter o pé, né? Então, nada de ficar mexendo no toco do homem lá, né? Seguinte, galera. A gente se vê no próximo vídeo com a continuação aqui de Dragon Age. Grande abraço e fui!